Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na questão de mutagênese hoje, tá? Então, hoje a aula é sobre a importância da mutagênese ambiental na carcinogênese humana, tá bom? Então, a gente sabe que o DNA sofre alterações que são naturais, por exemplo, de erros na replicação. Então, a gente sabe que o aparecimento das mutações, teoricamente, ele é importante para a evolução, pelo menos é isso que a gente aprendeu, né? A não ser que as coisas estejam mudando e que muitas mutações não implicam em mudanças detectáveis, porque muitas delas acontecem em áreas repetitivas, regiões não codificadoras do DNA ou em íntrons ou em regiões que não vão ter um efeito biológico. E a grande minoria das mutações são vantajosas, tá? Então, a gente sabe que essa questão de mutação é muito complexa. Mas a gente está, assim, muito no meio hoje, cheio de substâncias que são altamente mutagênicas. Então, os agentes mutagênicos são aqueles que vão alterar as sequências de base do DNA. Só que, grande parte das vezes, eles não aparecem como agentes mutagênicos. Eles são agentes... Na verdade, são agentes que, quando biotransformados na metabolização de xenobióticos, eles podem se transformar em agentes mutagênicos. Então, eles são, por exemplo, pró-carcinogênicos que se transformam em carcinogênicos, pró-mutagênicos que se transformam em mutagênicos, depois que o nosso organismo detoxifica, tá? E esses agentes mutagênicos, eles podem acelerar ou aumentar o aparecimento de mutações, depois que eles se transformam em mutagênicos. Podem estar associados ao aparecimento de câncer, né, que são as neoplasias. E existe, gente, uma relação estreita entre mutagênese e carcinogênese. Por isso que a gente faz testes de mutagênicidade, a gente faz testes de raiz cebola, faz testes de cometa, de fragmentação de DNA, faz vários testes pra gente ver também se essas substâncias podem ser carcinogênicas. Existem substâncias, por exemplo, que são chamadas de alquilantes, tá? Elas podem alquilar o DNA. Então, esses agentes alquilantes, eles são usados até como quimioterápicos. Eles são extremamente reativos, né, e eles se ligam facilmente nos grupos fosfatos, nos grupos fosfatos, nos grupos aminos, nos grupos hidroxilas, hidroxilas e nesses grupos chamados inidazólicos, tá? Eles são encontrados, que também são encontrados nos ácidos nucleicos. Esses agentes afetam tanto as células como as células tumorais, tá? E eles podem quebrar a cadeia de DNA, que eles fazem tanta confusão lá dentro do DNA, que quando o DNA vai se duplicar, vai transcrever, ele não consegue, tá? Um dos agentes que tá mostrado aqui é a cisplatina, tá? E ele tá fazendo um adulto de DNA entre duas purinas aqui, tá vendo? Tá? Então, ele tá fazendo um adulto entre duas purinas, uma ligação errada entre duas purinas. Então, isso é um dano, um erro que acontece no DNA, tá? A nicotina, gente, também, ela é um agente muito perigoso, tá? Pro DNA, tá? Ela sofre diferentes transformações e após absorvida, tá? Ela abre um anel que ela tem, chamado anel pirrolidina, tá? Então, aqui tá a pirrolidina, tá? E essa pirrolidina, ela é um anel e esse anel é aberto. E quando esse anel fica aberto, ele pode se tornar um agente alquilante do DNA. Então, é uma das características, inclusive, gente, a nicotina, ela pode ser usada até como um inseticida, tá? E no corpo, ela tem várias atuações. Por exemplo, quando ela entra em contato com o cérebro, ela age nos receptores cerebrais, receptores chamados nicotínicos, e existe tanta estimulação nesses receptores nicotínicos que o indivíduo que fuma, ele tem uma diminuição na quantidade desses receptores. Tamanho o estímulo que isso é feito no corpo, tá bom? Durante a noite, quando diminui a nicotina no sangue, esses receptores voltam, né, a respirar, vamos assim dizer, porque não estão tão ligados mais, e por isso que a pessoa fica com fissura, inclusive, acorda desesperada pra fumar um cigarinho de manhã, tá? Bom, vou falar um pouquinho de carcinogênese pra vocês. Então, a carcinogênese, ela tem vários estágios. Um dos estágios é chamado de estágio de iniciação, onde agentes, considerados agentes carcinogênicos, carcinogênicos, eles iniciam grupos de células pro desenvolvimento da carcinogênese. Então, esse é considerado o primeiro estágio da carcinogênese. Nele, as células sofrem efeitos desses agentes carcinogênicos ou carcinógenos, que provocam modificações em alguns genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente já alteradas. Quando a gente olha, a gente não enxerga isso. Fala, ah, é câncer? Não, não é câncer. Mas elas já estão preparadas ou iniciadas pro próximo estágio da carcinogênese, tá? Então, esse estágio é chamado estágio de iniciação. Depois, a gente tem o estágio de promoção. É o segundo estágio da carcinogênese. Nesse caso, a gente já tem as células iniciadas e a gente chama, esses agentes já são classificados como oncopromotores. Ou seja, a célula é transformada em célula maligna. Mas isso acontece de forma muito lenta e gradual. Por exemplo, o indivíduo começa a fumar hoje. E aí, várias células ficam iniciadas. Mas a pessoa não tem câncer de um dia pro outro, né? Então, precisa de muito tempo. Então, a suspensão dos contatos com agentes cromotores muitas vezes interrompe esse processo nesse estágio e a pessoa nunca vai ter câncer. Ela para de fumar e a pessoa não vai ter câncer. Porém, alguns componentes da alimentação e exposição excessiva e prolongadas a hormônios, fatores que promovem a transformação de células pode levar essas células à malignização. Então, o primeiro estágio é a iniciação. O segundo estágio é a promoção. E o terceiro estágio é a progressão. Aí a gente tem realmente a formação de tumores, tá? Esse estágio é o terceiro e último estágio e se já caracteriza pela multiplicação descontrolada e reversível de células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, tá? E os fatores que promovem a iniciação e a progressão da carcinologia são chamados de oncoaceleradores ou carcinógenos, que são esses que a gente tenta avaliar através de mecanismos, né? De laboratório mesmo, tá bom? Então, o fumo é um agente carcinógeno completo, porque ele possui os três estágios da carcinogênese e são realizados por outro, tá? Então, o cigarro é realmente muito ruim. Assim, a gente já teve a aula, né, de metabolização de xenobióticos, então a gente sabe que um xenobiótico, ele pode ser um pró-carcinogênico, que é transformado em carcinogênico até através do próprio metabolismo do corpo. Aí, a gente tem o primeiro evento de biotransformação no corpo, não é de biometabolização, não, mas de iniciação das células. Depois, a gente já começa a ter a proliferação celular, onde a gente já vai ter a promoção de tumores. E no terceiro estágio, a gente já tem a proliferação celular com a progressão de tumores, tá? Então, vejam como isso está tudo ligado à questão de xenobióticos ambientais. Quais são os fatores de risco, então, para a pessoa poder ter câncer? Então, de todos os casos de câncer, cerca de 80% a 90% estão associados a fatores ambientais. Álcool, obesidade, infecções, tabagismo e a dieta. Quero que vocês percebam o tanto que a dieta é importante, e o tanto que o tabagismo contribui infecções como o vírus, HPV e obesidade, que está relacionado também com a dieta. Então, na verdade, dieta é grande parte aqui, né? Álcool e outros fatores, tá? São esses os fatores de risco associados. 80% a 90% são fatores de risco ambientais e o restante são componentes genéticos que a pessoa nasce com eles. Uma dieta considerada um fator muito importante para todos os casos de câncer, ela atua ao lado de outros aspectos como idade, predisposição genética, hábitos de vida como tabagismo, estresse, sedentarismo e fatores ambientais como exposição ao sol e poluição. Algumas pesquisas sugerem que se a gente pudesse evitar 35% dos casos de câncer apenas alterando a dieta. Se a gente pudesse a dieta, 35% dos tumores seriam evitados. Alguns alimentos, então, eles são funcionais para o organismo, então eles funcionam também como antioxidantes, prevenindo rumores. E esses antioxidantes, eles podem eliminar radicais livres. Eles são alimentos que têm como propriedade, né? Doar alguns radicais para algumas células. E causam, evitam o estresse oxidativo, tá? Então, eles são muito importantes. Então, às vezes, a gente quando olha uma imagem, né? A gente fala, nossa, que bonito, tudo plantado. Mas a gente pode não imaginar o quanto de substâncias tóxicas que são utilizadas na lavoura. E aqui ainda tem uma antena, né? Eu coloquei aqui uma antena de televisão, antena de celular, porque até as ondas eletromagnéticas, elas podem interferir. Outros ambientes já são mais facilmente reconhecidos, né? Como lugares já perigosos para a saúde. Eu me lembro uma vez que eu passei do lado do Rio Tietê e vi uma plantação que era regada com a água do próprio rio, né? Então, a pessoa como isso pode ser horrível, né? E outros ambientes também, né? Podem ser fatores adicionais de risco. Como a excessiva exposição à radiação solar. A excessiva, porque a falta dela também é perigosa pela falta de vitamina D, tá? Ou outros ainda, né? Onde esse pessoal está pescando, né? Imagina que maravilha! Esse rio aqui, ele tem níveis de cádimo, é o rio Longião, né? Ele tem três vezes mais cádimo do que os níveis oficiais permitidos. Tá bom? Então, a mutagenismo ambiental, ela ganhou bastante atenção a partir de 1964, 69, um acústulo sobre radiação ionizante. E os mecanismos gerais da carcinogênese ambiental são, segundo o IARC, a maioria dos agentes não são considerados diretamente carcinogênicos, mas como pré-carcinogênicos ou não carcinogênicos. E os pré-carcinogênicos são incapazes de reagir pro DNA, mas, porém, eles são biotransformados pelas enzimas, que são principalmente as enzimas hepáticas da CIP, as glutationa S-transferase, as NAT e as UGT, tá? Principalmente as de fase 1, que são, elas deixam as substâncias mais reativas. O pré-carcinogênicos é a transformação e essas substâncias que eram inertes e que ficam altamente eletrofílicas. E depois, hidrossolúveis pelas glutationas e a gente consegue eliminar do organismo. Essas enzimas, então, elas atuam, elas atuam principalmente no fígado, tá? E são excretadas aqui pelo rio. A gente tem aqui uma série delas, as CIPs, tá? As UGTs, tá? São várias as biotransformações. Nesse quadro aqui, só a CIP 2D6, ela pode biotransformar, olha quanta coisa, psicofármacos, substâncias cardiovasculares, né? São usadas em medicamentos de atuação cardiovascular, oncológicas, tá? E outras. Aqui, analgésicos, tem vários aqui, tá bom? E outras, né? CIP 3A4. Tem outras CIPs aqui, ó. CIP 2D6, CIP C19, são várias, tá? Lembrando que a gente também pode ter alterações onde não temos as variantes de GSTP1 e GSTM1, onde pessoas carregam essas variantes de forma nula, tá? Bom, pessoal, então, um agente carcinogênico, seja ele químico, físico ou biológico, ele tem a chance de entrar no corpo ou de ser inativado e eliminado imediatamente, tá? Bom, se ele entrar no corpo, ele pode fazer parte dos processos de iniciação e atacar o DNA. Então, atacando o DNA, ele tem chance de ser reparado ou de ele ativar os proto-oncogênese, né? Ou oncogênese, causando mutação também. Essas alterações genéticas, elas podem perpetuar na célula através da divisão celular, por exemplo. E aqui pode acontecer a promoção do tumor que vai levar a neoplasia, tá? Bom, a instabilidade genômica, dependendo do genótipo que o indivíduo tiver, também pode levar a rotação. E isso pode acontecer por estresse oxidativo, tá? Reordenamento cromossômico e alterações enzimáticas. Todas essas alterações aqui podem levar à instabilidade cromossômica, que pode levar a mutações, alterações genéticas e também a neoplasias. Então, o mecanismo geral, né? Ele é, primeiro, o contato com o pré-carcinógeno. Depois, a biotransformação, geralmente, pelas cipes. Depois, a formação de compostos eletroquílicos. Formação de adultos no DNA. Esses adultos formados na região de oncogênios e supressores de tumor e genes de reparo do DNA podem levar a alterações, né? Pode levar a alterações celulares que podem ser de origem clonal. Ou seja, a célula começa a se dividir e expandir essas alterações. Esses danos fixados e cumulativos, geralmente, 5 a 7 alterações podem levar ao câncer. E alguns carcinogênicos ambientais, como hormônios esteroides e processos inflamatórios crônicos, geralmente relacionados até a obesidade, alimentação, podem levar a um estímulo reversível para a proliferação celular, fazendo com que um dano eventual tenha menos chance de ser reparado, tá? Bom, quais as consequências desse mecanismo? A maioria dos tumores esporádicos ocorrem em idades mais avançadas, porque tem todos os sistemas de reparo e tal. E segunda coisa, a manifestação da doença ocorre muito depois das causas estabelecidas. Então, o indivíduo, na juventude, ele bebe, ele fuma, ele faz bastante coisa, né? Então, ele tem processos de iniciação. E anos mais tarde, ele vai ter a doença. E existem algumas barreiras que a gente deve considerar para desenvolvimento de tumor. Por exemplo, o metabolismo de carcinogênicos ambientais, né? Tem uma primeira grande barreira, que é gene ambiente, tá? Quer dizer, próprio ambiente, né? E a segunda barreira é o próprio reparo do DNA, tá? O DNA, ele pode ser reparado. A gente pode levar, fazer com que ele tenha danos, mas esses danos podem ser reparados. Metabolismo de carcinogênicos ambientais, né? A primeira barreira gene ambiente, tá? Na ativação metabólica, que é fundamental para a ação no DNA. E, de modo geral, envolve as CIPs do fígado e as glutationa S transferases. Então, são mais de 100 CIPs, mas pelo menos 50 atuam no biometabolismo dessas coisas todas, tá? As mais efetivas são a CIP 1A1, que atua nas fumaças, nos hidrocarbonetos, aromáticos e policíclicos. Por exemplo, o benzopireno. A CIP 1A1, que ativa as aminas aromáticas. Por exemplo, as aminas aromáticas do tabaco. A CIP 2A6, que ativa a flotoxina B1, por exemplo, que é do amandumim. A CIP 2E1, que ativa nitrosaminas, também tem nitrosaminas no tabaco. A CIP 3A4, que ativa vários outros carcinogênicos. Então, para dar um exemplo do benzopireno, lembrando-se que o CIP 1A1 ativa hidrocarbonetos aromáticos e policíclicos. Esse é o benzopireno, né? Que é um dos hidrocarbonetos policíclicos com atividade carcinogênica. Após ativação metabólica, ele forma epóxido, tá? 7, 8 epóxido. E depois diol, 7, 8 diol. E depois, o 7, 8 epóxido e outro diol aqui. Então, essas formas, elas formam adultos de DNA na guanina. Isso gruda na guanina, tá? Formando adulto. Então, o benzopireno, ele é um exemplo de hidrocarboneto aromático. E a tumorigênese iniciada por benzopireno, tá? Ela exige bioativação pelas enzimas do ciclotomofia 450. As enzimas envolvidas são CIP 1A1, CIP 1A2, CIP 1B1, para produzir esses metabólicos, tá? Então, são várias etapas. Olha aqui, esses hidrocarbonetos também são encontrados em churrascos, tá? Eles aparecem devido à decomposição do calor da gordura, que pinga sobre as brasas, gerando fumaça que impregna o alimento com hidrocarboneto. Tabaco também, tá bom? Então, isso tudo é depositado sobre a comida, criando essas gotas de gordura e carvão quente. O indivíduo que trabalha como um churrasqueiro, ele tem um fator de risco aumentado para câncer, tá? Olha, a CIP 1A1, ela ativa as aminas aromáticas, tá? As aminas aromáticas são encontradas principalmente no tabaco. São constitutivas do tabaco e durante o processo de cura do tabaco, elas aumentam ainda mais. Então, aqui só mostrando, né, um açúcar do DNA e uma guanina ligada a uma amina aromática, tá? Então, essas aminas aromáticas, são várias, elas se ligam na guanina do DNA. Seja aí na forma do DNA com a guanina na forma cis, na forma trans, né? Eles acabam se ligando e formando esses adultos. Esses adultos formam essas ligações ruins, né? Essas ligações inespecíficas, causando confusão dentro do DNA. Então, atrapalha a replicação e tudo mais. Aqui mais, vou mostrar pra vocês, tá? A CIP 2A6, de metabolização de fase 1 hepática, ela ativa a aflatoxina B1. A aflatoxina tá aqui e depois da ação da CIP 2A6, ela se transforma na aflatoxina 8, 9, epóxido. Olha o epóxido aqui, tá? E isso se liga, é muito reativo, isso se liga no N7 da guanina, que tá aqui. Então, aqui tá o DNA, aqui tá a guanina do DNA. Então, no N7, existe a ligação aqui da aflatoxina ativada, tá? Tem contado a amendoína, a paçoquinha, tá? É tudo que é gostoso. A CIP 2A1 ativa nitrosaminas, tá? As nitrosaminas, gente, elas são encontradas nas carnes embutidas. Então, as carnes hoje embutidas, os embutidos, de modo geral, são considerados produtos carcinogênicos, tá? Já isso, a própria, o próprio IARC já reconhece isso. Então, a atividade da CIP 2A1, ela pode ser modulada com fatores como aumento do peso corporal, jejum prolongado, dispensão hepática e por fatores exógenos, como o etanol. Lembra que a gente já viu que o etanol, ele tá na via de metabolização do tabaco? Isotilcionato e outros medicamentos, tá? Aqui tem vários, de sulfiram, tá? Tem vários. A atividade dessa enzima, ela é altamente polimórfica. Gente, essas enzimas são muito polimórficas, variam. Tem polimorfismos genéticos, que dão atividades de velocidades diferentes da enzima. Então, tem um polimorfismo, né, chamado G1,259C. Então, a mudança de 1G pra 1C, na posição 1,259 do gene, que reduz a atividade enzimática, tá? Então, tá, em grande parte dos japoneses tem essa, esse polimorfismo, tá? Tem outros polimorfismos, por exemplo, tem um de uma inserção numa sequência de 96 pares de base, que tá numa frequência de 3% nos brancos, nos caucasianos, e 15% nos afro-americanos. E 23% nos japoneses. Também tá associado a uma indução da Ciclo 2,1 na presença de álcool e em caso de obesidade. Tá bom? Olha aqui, a gente encontra nitrosamina nos embutidos. Então, é salaminho, copa, presunto, apresuntado, tudo isso. Eles dão essa coloração vermelha, bonita na carne, tá? Ninguém vai comer um presunto se ele for cinza, né? Então, eles colocam nitratos, né, e se transformam em nitrosamina. Então, gente, a exposição à nitrosamina pode ocorrer e evita hábitos, como tabagismo, o próprio hábito tabagista tem nitrosamina, tá? E produtos químicos. Porém, entretanto, todavia, a alimentação é responsável pela maior parte da exposição. A estimativa de ingestão diária de nitrosamina por pessoas encontra-se na ordem de 1 micrograma por pessoa ao dia. E esse valor poderá ser próximo a zero para muitas pessoas e consideravelmente maior para outras que possuem uma dieta com carnes curadas, ou seja, esses embutidos, tá? Presunto, salame, tudo esses negócios. Isso faz muito mal a saúde. Bom, a segunda barreira tá no reparo do DNA, tá? É a principal barreira contra as consequências deletéricas dos danos, tá bom? Então, um dos sistemas mais importantes é o sistema MMR, que vocês estudaram lá em Biomol, que é o erro de paliamento de bases, tá? Ela elimina as bases equivocadas inseridas no genoma na replicação. Em seres humanos, a gente tem muitas enzimas de reparo. Eu vou citar algumas aqui que são do sistema dos genes MSH2, MSH3. Eles são responsáveis pelo câncer de intestino, tá? Quando elas estão mutadas. Então, é MSH2, MSH3, MSH6, MLH1, MLH3, TMS1 e TMS2. Essas enzimas, elas estão diretamente correlacionadas com câncer de intestino, tá? Então, células proficientes conferem de 100 a 1.000 vezes mais proteção ao genoma do que as deficientes nesse sistema. Então, só pra mostrar pra vocês, né? Aqui isso já tá descrito na literatura. Esses genes estão em cromossomos diferentes. Mas acontece que quando você tem em um deles, como eles agem em conjunto, o erro fica em todas as células. Assim, perdão, vou repetir. Quando acontece de um desses aqui, ó, MSH2, MSH3, MLH1, qualquer um deles que tiver um erro, o conjunto não vai funcionar bem, tá bom? Então, por isso que o erro de um altera todos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula, assim, bem aplicada pra vida da gente. Eu acho que é muito importante. Tá? Um beijo. Tchau.